Olá pessoal, tudo bem? A Apple disponibilizou o iOS 12.1.2 oficial, tá? Estávamos aqui no programa beta e ela simplesmente atropelou o programa beta e de uma forma muito rápida e inesperada lançou o iOS 12.1.2 oficial. Alguns dizem que é porque a Apple está em uma briga de patentes com a Qualcomm na China. Como não tem informações mais precisas, vamos ficar só com isso, né? Só essas informações que não são completas, né? Que seria por causa disso. Mas aqui também está relatando mais alguns objetivos ou alguns pontos que a Apple está priorizando nesta atualização. Então está escrito aqui, ó. Corrige problemas com a ativação do eSIM no iPhone XR, XS e XS Max. Soluciona um problema que podia afetar a conectividade celular na Turquia para o iPhone XR, XS e XS Max. Aqui o XS Max já está atualizado, tá? Então ficou assim a numeração. 12.1.2 16.1.2 16.1. Já o iPhone SE aqui eu vou colocar ele para atualizar para a versão oficial 12.1.2, já que o programa beta aí chegou ao fim desta versão e vamos esperar as próximas versões betas. De momento está fluido, está bacana, está funcionando, tudo legal. mas o que nós temos que saber é como ele vai se comportar daqui 3 ou 4 dias, aí eu estarei fazendo um vídeo mostrando para vocês o que eu achei, mostrando assim, se tiver algum bug, falando o que eu estou achando desta atualização e como ele está se comportando tanto no iPhone SE quanto no iPhone XS Max, de momento é isto, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.